Mas antes de chamar o Marcos Guimarães lá do Hospital de Urgência de Goiânia, vou acionar a repórter Ariane Cândido. Atenção, Ariane Cândido está acompanhando uma investigação da Polícia Civil sobre fraudes e licitações lá na cidade de Perinópolis. Quem são os alvos ou alvo dessa operação? Ariane, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Desta vez, Oloares, o alvo principal é o ex-prefeito. Essa investigação que começou lá em 2019, chegaram a concluir um inquérito que trouxeram algumas pessoas investigadas como secretários, funcionários da Prefeitura. E com o desdobramento daquela investigação, começou essa, que trouxe o alvo principal, o ex-prefeito. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele, inclusive. Vamos entender melhor com o responsável por essa investigação, que é o Cleibio Januário. Boa tarde, delegado. Explica para a gente quais são as causas, o que está acontecendo de errado ali em Perinópolis. Olha, a DERCAP investigou em 2019 um esquema criminoso que atuava na Prefeitura de Perinópolis e concluiu a investigação com indiciamento e hoje os secretários de então, empresários, estão sendo processados perante a vara de crime organizado aqui de Goiânia. Nesse período surgiu indícios também da participação do então prefeito e foi instaurado um inquérito complementar para averiguar o real envolvimento do então prefeito. E apenas hoje, ontem, conseguimos cumprir os mandados de busca e apreensão na residência do prefeito para a gente concluir esse caso e demonstrar a participação do então prefeito nesse esquema. E que esquema é esse? Como que isso funcionava? Eram contratadas empresas para fazer a limpeza urbana do município e com isso fraudam as licitações para desviar recursos, para contratar pessoas a pedido dos políticos desse período. E tem assim uma estimativa do que foi desviado, o prejuízo? Olha, o Ministério Público já representou perante esse primeiro caso pelo bloqueio de mais de 2 milhões de reais, né? E esse processo já está correndo, né? Já está em fase de instrução no Poder Judiciário e agora resta apenas a gente concluir a participação do prefeito nesse esquema do qual ele era ali quem geria o município à época. E aí agora com esses dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, a polícia espera que muito mais coisa talvez venha à tona, né? A gente vai concluir a investigação agora, esse mandado foi justamente para a gente encerrar essa investigação para que possa então levar também todos os responsáveis a responder perante a justiça e não só os servidores, né? Mas todos que tiveram participação possam responder na medida da culpabilidade de cada um. Eu agradeço muito sua participação, Aloares, eu volto com você. Obrigado, Ariane, parabéns à polícia.